Este espetáculo nasceu de uma interrogação, de uma necessidade de pensar sobre o modo como a ditadura fascista em Portugal ainda hoje tem influência no modo como vivemos, como sentimos no nosso país. Parte também de um facto autobiográfico que tem a ver com eu ser um filho da revolução. Dentro de mim sempre houve esta questão, esta interrogação sobre o que foi, o que seria, como é que acabou, que marcas deixou na nossa subjetividade, no nosso modo de sentir coletivo também, enquanto povo. O Dura Ditadura acaba por ser também uma peça muito curiosa para mim, porque sendo uma peça, talvez a peça em que mais claramente eu procuro refletir sobre uma dimensão coletiva, histórica, acaba também por ser uma peça em que eu decidi estar sozinho em cena. É um solo, não é verdadeiramente um solo porque eu me faço acompanhar de umas dezenas de pequenas figuras que são manipuladas, que vão habitando este espaço que foi construído para a sonografia do espetáculo. O Dura Ditadura